Agora a gente fala do estádio Dito Souza, reformado, né? E ex-jogadores que brilharam no futebol brasileiro participaram da festa de reinauguração. Foi reinaugurado o estádio municipal Benedito Laurindo de Souza, ou melhor, Dito Souza. Ele foi uma das obras que veio para aproximar a população de Varzegrande ao esporte. Recentemente inauguramos o Fiotão e também a Via 31. A prioridade da nossa prefeita neste momento é no esporte, onde busca a cidadania, busca a qualidade de vida. E nós teremos ainda muitas outras inaugurações. Então é fazer o diferente, é ter a academia ao ar livre, é ter o parque para as crianças, é ter uma pista de caminhada, é você ter grandes competições, é você ter jogos lá no ginásio Fiotão. Isso faz com que Varzegrande se torne uma referência também. Somos referência na educação, na cultura e agora no esporte. Para animar o pessoal, ex-jogadores importantes no mundo do futebol estavam presentes em campo. Eu joguei com um cara que eu não vinha há 15 anos, com o Rico, que mora em Recife. E através de um amigo dele o convite chegou até a mim, aí prontamente aceitei, né? Estou dando a inauguração do estádio que representa muito para a população. Então a gente fica feliz, enojeado de estar participando de um evento como esse. Hoje a gente tem a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e estar próximo de um público que torceu a carreira da gente inteira e não teve a oportunidade de estar próximo. Hoje a gente vai até a eles, né? É muito legal poder estar aqui inaugurando esse campo, o estádio cheio e representar o futebol brasileiro, né? Os times que a gente jogou, estar próximo de quem adorou a gente durante a nossa carreira inteira. É um momento também de poder reencontrar grandes atletas que jogamos contra ou jogamos juntos, mas Vaza Grande, parabéns por realmente ter o estádio nessa condição, essa estrutura. Então os jovens, os adolescentes vão poder realmente praticar o esporte. O esporte que faz a pessoa se sentir bem, mas que traça o nosso horizonte com um futuro promissão. É uma honra poder participar da reinauguração do estádio. Eu já estive aqui com o Flamengo, então poder voltar aqui novamente para poder participar desse evento. Agradeço pelo convite e hoje vai ser um belo espetáculo. E é nesse clima de reencontro que a população de Vaza Grande veio prestigiar um jogaço com campeões. Foi um jogo lindo, repleto de gols e já diria o sábio Dinei. A gente faz parte da panela, fui! Vem sobre a roda e vamos jogar o papelão! Com o azul! Com o azul! Com o azul!